Essa é uma imagem de Vitória vista por cima. A capital do Espírito Santo tem pouco mais de 96 quilômetros quadrados. É o menor município em extensão territorial do estado e boa parte dele ocupado por mangues e morros. Morros, onde vivem famílias que fazem parte da história dessa cidade. E hoje o TVR Revista te leva para conhecer um desses morros, o que fica no bairro Jesus de Nazaré. Vem comigo! Na entrada do morro, logo nos deparamos com essa lojinha, a Artistur, que vende produtos confeccionados por moradores do bairro. Sônia e Cristiane, artesãs e sócias nessa que é uma loja colaborativa. A nossa loja começou com oito colaboradores, a princípio do bairro, e depois vieram outras pessoas das adjacências interessadas também em participar. O que você só encontra aqui é a toalha que nós temos do bairro. A gente tinha canga também, mas já acabou as cangas, agora temos a toalha. Temos a camisa, quem faz o tour pode adquirir a camisa também, né? Antes de fato de subir o morro, a gente passa por esse pico com vista da Baía de Vitória. E olha só que vista! Esse passeio aqui no morro é feito de maneira guiada. E quem conduz esse passeio é o Fernando, morador aqui do Jesus de Nazaré. Ô Fernando, como é que começou essa ideia de trazer turistas para conhecer aqui o morro? Então o morro tem essa possibilidade, essa potencialidade turística, né? Nós temos visibilidade, visão paisagística, nós temos restaurante à culinária, capixaba, nós temos artistas, temos moradores com vários tipos de talento, com potencialidade comercial. A ocupação do morro começou na década de 1950. Hoje em Jesus de Nazaré vivem cerca de 5 mil pessoas. E um dos ilustres moradores daqui é o Seu Clemar, mais conhecido como Seu Bigode. Ele é dono desse restaurante que funciona aqui desde 1990. Jesus de Nazaré é minha vida aqui, eu amo esse bairro. É um bairro que só tem muita gente boa. Aqui é um bairro família, entendeu? Uma coisa família. E aí, bora continuar nosso passeio? A cada rua e travessa do morro que a gente passa, é impossível não observar a quantidade de paredes grafitadas. Muitas delas com obras do Nico, morador do bairro, que aprendeu aqui a gostar do grafite. Eu procuro expressar a própria comunidade mesmo, né? Se você vê em alguns painéis do bairro, são alguns moradores que são referências aqui dentro. Isso é importante para mim e para os demais, porque as crianças vão vendo as pessoas que são referências aqui dentro. A gente está entrando agora na casa onde o Fernando passou praticamente a vida inteira dele. Esse daqui era o quarto dele. Esse quarto, que está se transformando em um centro cultural, um centro de convivência dos moradores aqui do bairro. Fernando, como é que foi que você teve essa ideia? Então, é um espaço que ficou vazio depois que eu desci, né? E aí a gente, com as geladeiras que foram se encostando aí, a gente foi grafitando ela, né? Junto com os nossos artistas, o Nico. E aí a gente foi tendo a ideia de trazer e mostrar. A gente trabalha com turismo, história, geografia, no nosso guiamento. E a ideia, então, é mostrar para as nossas crianças da nossa comunidade a história da nossa comunidade. Depois de quase uma hora de caminhada, uma infinidade de degraus e 100 metros de altitude em relação ao nível do mar, chegamos no topo do morro. E só por essa vista dá para ver que valeu a pena. E aí E aí